Fala meu camarada, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, a barba pode mesmo proteger contra os raios solares, mas se você quiser saber qual é o fator real de proteção e o que essa cabeça tem a ver com isso, fica aí que é sobre isso o vídeo de hoje. Cara, então, a barba pode mesmo proteger contra os raios ultravioleta do sol, mas qual que é o fator então de proteção solar da barba? Tem os pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, que resolveram fazer uma pesquisa séria sobre isso e eles inventaram um jeito bem interessante de provar. Para fazer esse experimento deles, eles pegaram cabeças de manequim como essas aqui e colocaram sensores de raios ultravioleta na cara. Esse experimento tem até um nome bem interessante, peraí que eu não vou conseguir guardar, eu tive que pegar. Cara, o experimento se chama Investigação dosimétrica da Proteção Solar Eritrêmica contra a radiação ultravioleta fornecida por barbas e bigodes. Resumindo, fator de proteção solar de barbas e bigodes. A ideia deles foi pegar três cabeças dessas daqui, uma delas com uma barba longa, a outra com uma barba curta e uma sem barba nenhuma. E aí eles dividiram essas cabeças em algumas partes. A parte da mandíbula superior, que é aqui mais ou menos onde fica a nossa costeleta. A mandíbula média, que é mais ou menos a nossa lateral aqui do rosto. A mandíbula inferior, onde fica mais próximo aqui do queixo. E o queixo mesmo. E aí com isso, eles criaram uma tabela para dizer o que era uma barba curta e uma barba grande. Para poder então medir exatamente o que acontecia em cada um desses tamanhos dessas barbas. Aqui tem uma tabela com o tamanho de cada cada barba. O que eles consideraram uma barba curta e o que eles consideraram uma barba longa. É uma boa até para você saber qual o tamanho da sua. De vez em quando algumas pessoas me perguntam aqui a partir de quantos milímetros é uma barba comprida, uma barba longa, uma barba curta. Cara, isso varia de pessoa para pessoa. Então essa daqui é uma das tabelas que eles resolveram fazer só para ter exatamente a mesma medida durante todo o experimento. E aí o passo seguinte foi pegar as três cabeças, uma com a barba longa, a outra com a barba curta, a outra sem barba nenhuma e colocar num dispositivo que girasse para ter a mesma incidência de raios ultravioleta do Sol durante o dia inteiro. E como essas cabeças ficavam girando nesse dispositivo, os caras conseguiam medir não só a incidência do Sol em diferentes áreas do rosto, mas também o ângulo em que o Sol batia em cada uma das partes. Ah, e tinha também sensor aqui ó, na parte do bigode. Foi uma área que eu esqueci de falar lá atrás. Quando eles conseguiram medir todos os dados de um dia inteiro batendo ali Sol de todos os jeitos possíveis, de todos os ângulos possíveis em lugares diferentes, eles finalmente chegaram à conclusão de que o fator de proteção solar da barba podia variar entre 2 e 21. Essa variação ela é bem grande e isso acontecia por conta basicamente do tamanho da barba e também do ângulo com que o Sol batia no rosto. A primeira conclusão que os caras chegaram foi que uma cabeça sem barba nenhuma tem muito mais incidência de raios ultravioleta do Sol ali acontecendo. Claro né, não precisava de um experimento para isso, mas nas cabeças com barba chegaram umas conclusões bem interessantes. A primeira delas é que a barba pode sim reduzir muito a intensidade de raios ultravioleta incidindo sobre a pele. Na média dá para você perceber que uma barba mais longa protege mais do que uma barba curta, principalmente nessa região aqui lateral, da mandíbula superior e mandíbula média, bem na lateral do rosto. Já no bigode e no queixo, independente da barba ser comprida ou mais curta, ela protege muito parecido uma com a outra. Ó, dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu tirei do estudo. Ele mede a incidência de raios ultravioleta do Sol na pele do rosto. Quanto maior, mais incidência de raios ultravioleta. Então essa barrinha laranja é a do rosto que não tinha barba nenhuma. Dá para perceber que ele tem muito mais incidência de raios ultravioleta do Sol. Agora, as outras duas barrinhas são as do rosto que tinha barba. Na região do queixo, na mandíbula inferior e até no bigode, dá para ver que a incidência é muito parecida uma com a outra, apesar de ser bem menor do que um rosto sem barba. Agora, quando a gente vai para a costeleta e para a área central do rosto, essa sim dá para ver uma diferença. Esse aqui é só um dos gráficos desse estudo que é muito mais completo. Se você quiser ver o estudo completo, vou deixar o link aqui na descrição. E os pesquisadores também perceberam que é o seguinte, quando o Sol está bem lá em cima, tipo o Sol do meio-dia, o ângulo está bem direto sobre a gente. Cara, não importa se você tem uma barba comprida, uma barba curta, ela protege muito pouco. E essa proteção é muito parecida uma com a outra. Não tem uma barba mais longa protejando que uma barba mais curta não. Agora, à medida que o Sol vai baixando ou vai subindo, dependendo do ângulo dele ali, tanto para mais cedo do dia quanto para mais tarde, essa proteção aumenta. E também aumenta a diferença de proteção entre uma barba mais longa e uma barba mais curta. Aí a barba mais longa começa a ter uma proteção maior do que uma barba mais curta. Por isso que mesmo com a barba ali protegendo o seu rosto, você precisa usar protetor solar, independentemente do tamanho da sua barba e da hora do dia, principalmente no meio do dia quando o Sol está lá em cima. E se você puder não sair no Sol, melhor ainda. Mas se sair, tem que ter protetor. Tem os protetores que têm uma textura mais leve em gel, tem uns que são até líquidos. E esses são muito bons para você passar quando você tem um rosto barbudo, porque você consegue espalhar melhor sem ficar emplastrado perto dos pelos, assim, da cara, sabe? E lembra que muito sol, muito calor, clima mais seco também, isso tudo influencia muito na qualidade da sua pele e também da sua barba. Você precisa tomar um cuidado maior nesses ambientes, nesse tempo também muito mais seco. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, não tem muito tempo, que é sobre como cuidar de uma barba em um clima muito mais seco. Eu vou deixar o link aqui em cima, também na descrição, vai lá. Que esses dois temas se complementam, né? Você tem que usar protetor, mas também você tem que cuidar do pelo da barba quando tiver um solão batendo em cima dela. E lá tem umas dicas legais. Mas agora também eu quero saber de você, o que você achou desse experimento? Você já teve também alguma experiência com a barba protegendo de sol? Eu lembro que teve uma vez que eu baixei bastante a barba, assim, depois de ficar um tempo também no verão. E cara, dava para ver uma maquinha. Então assim, ela protege mesmo, mas tem que tomar cuidado aí, né, protegendo também sua cara. E cara, se você tem mais alguma dica de vídeo aqui para o canal, alguma sugestão de tema, manda aí no comentário também, manda ver. A ideia é fazer esse canal sempre junto. E aproveita que se você não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até! Tchau! Tchau!